Na tarde do último sábado, dia 4, Valéria Cabral sofreu uma tentativa de homicídio aqui no bairro Embratel, em Vilhena. Ela foi baleada seis vezes. Valéria foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital regional, onde passou por uma cirurgia. Três tiros acertaram ela, sendo que um atingiu o ombro esquerdo, outro a mão esquerda e o último atingiu a perna na altura do joelho. De acordo com informações de testemunhas, a tentativa de homicídio aconteceu quando a mulher que estava acompanhada do namorado foi abordada por um homem em uma moto Honda Bis. Ele efetuou seis disparos contra ela e fugiu em seguida. O namorado disse que o atirador queria executar ele e não Valéria. Disse também que a namorada responde no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas e estava usando tornozeleira eletrônica. A polícia civil vai investigar o caso. Maele Nunes para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Virenense.